Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim. Se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. SEBRAG, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e quatro salas multimídias. Dois andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Durante o dia que nós estivemos em Abu Dhabi, visitamos Masdar City, uma das comunidades mais sustentáveis do mundo. Um empreendimento de baixa emissão de carbono, composto por um cluster de tecnologias e energias limpas, que, aliás, está crescendo muito rápido no mundo. É também uma zona de livre negócio e um bairro residencial, com apartamentos, com restaurantes, lojas e espaços públicos para convivência. Este empreendimento pertence a um conjunto de duas empresas, a Masdar Abu Dhabi Future Energy Company e a Mubadala Development Company. São empresas com especialidades, uma na área de desenvolvimento, fornecimento de energias renováveis e a outra em empreendimentos imobiliários. É um projeto para cidades ou bairros do futuro que coloca em prática, mostra de maneira concreta, soluções inovadoras de geração de energia, de mobilidade, enfim, todos os conceitos de sustentabilidade das construções para que possa ser replicado em outros lugares do mundo. A cidade de Masdar é aberta ao público. Ela recebe turistas, moradores, estudantes, professores acadêmicos, empresários, investidores, cientistas, mas ela não é uma cidade como qualquer outra. Ali as pessoas são estimuladas a viver de forma colaborativa. É um jeito diferente de convivência, inclusive usando apenas veículos elétricos de baixa emissão de carbono e que são compartilhados, veículos de uso comum. O sucesso desse empreendimento está em demonstrar na prática o conceito da arquitetura biofílica e biomimética. Na realidade, é uma conciliação do rápido crescimento urbanístico do mundo com a necessidade de reduzir o consumo de água, de energia e praticar uma mobilidade ativa, diferente. É uma comunidade de baixo carbono e alta qualidade de vida. É uma emoção muito grande ver o que está na teoria, ver na prática, na realidade de uma cidade totalmente sustentável. A propósito, só para esclarecer, a arquitetura biomimética vai além da arquitetura ambientalmente responsável, que está baseada em mitigação de problemas. Ela transcende tudo isso, ela busca uma reformulação das cidades e das edificações com base nos princípios que estão por trás das formas e dos sistemas naturais. Ela imita a natureza. Projetada para capturar os ventos predominantes naquela região, Masdar oferece a possibilidade das pessoas usarem espaços públicos, mesmo no escaldante verão, numa condição muito mais agradável. É possível, por conta desta arquitetura, deste projeto, que no centro da cidade de Masdar, a temperatura seja até 10 graus inferior do que no centro da cidade de Abu Dhabi. Agora, imagine a importância disso para a qualidade de vida das pessoas que se locomovem pelas ruas, mas também para a quantidade de energia que você economiza quando tem que esfriar o interior dos prédios, só que num cenário 10 graus já abaixo do ambiente natural. É uma grande economia e isso, obviamente, faz uma enorme diferença na viabilidade do empreendimento. Acabamos de visitar essa cidade fantástica projetada, Masdar, cidade projetada para a sustentabilidade, economia de energia, aproveitamento da água, ventilação pelos corredores, você percebe o clima muito mais agradável conforme a própria ondulação dos prédios, o design foi projetado para isso, os quebra-sóis nas janelas, para não gerar calor dentro dos apartamentos também, gerando também a economia de ar-condicionado. O que nós vamos ver aqui é o uso plenamente aproveitável dos recursos naturais. A cidade é toda programada, inclusive, para aproveitar o vento do deserto, para diminuir a temperatura. A cidade de Masdar é alimentada por energia limpa, produzida por uma usina solar fotovoltaica de 10 megawatts. E mais um megawatt que está colocado sobre o telhado dos prédios. Com isso, eles reduzem até 7.300 toneladas de emissões na pegada de carbono desse empreendimento anualmente. O centro de pesquisas da empresa Masdar, que é especializada em produção de energia limpa, está instalado dentro da cidade. E está, nesse momento, desenvolvendo algumas pesquisas práticas de centrais energéticas. Aqui eles estão trabalhando com duas centrais térmicas solares. Uma delas usa o mesmo tipo de painel de aquecimento de água que nós temos no Brasil, para aquecer a água até 180 graus e depois gerar vapor para produzir energia. E um outro sistema, com espelhos côncavos, que concentram a energia do Sol em tubos com azeite, com óleo térmico, que pode chegar a 400 graus de temperatura. E que também vão para esta central termoelétrica, que, com vapor, produz energia. O interessante disso é que a luz do Sol pode continuar produzindo eletricidade depois que o Sol se põe, mesmo no escuro, por conta da manutenção, da preservação do calor que foi produzido com a água e com o óleo térmico. Mas também tem pesquisas aqui para fazer resfriamento de edifícios usando este calor. Não só para gerar eletricidade, mas, com as trocas térmicas, conseguir fazer climatização, ar-condicionado, a partir do Sol. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui. Em 2001, há mais de 20 anos atrás, eu visitei um hotel no Caribe, que foi considerado o hotel mais ecológico do mundo. E, na areia da praia, tinha uma máquina bem esquisita. Quando a gente chega lá para entender o que é, essa era uma máquina que produzia cubos de gelo usando a luz solar. E os turistas iam lá na praia, na areia da praia, pegar o cubo de gelo enquanto eles estavam se bronzeando ou se divertindo ali na praia. Muito interessante isso. É usar a energia e o calor do Sol para, através de trocas térmicas, gerar climatização e ar frio ou, então, até cubo de gelo. A empresa que ganhou a concorrência para fazer o projeto de Mazda foi o escritório de arquitetura britânico Foster & Partners. E ficou sob responsabilidade do arquiteto Mott MacDonald, o projeto da infraestrutura da cidade. E, com relação aos projetos dos prédios, a estrutura e o conceito de toda a edificação predial, o arquiteto que ficou responsável é um brasileiro, o Edson Iabico. As cidades estão em crise e, na medida em que elas buscam soluções mais verdes para se tornarem mais sustentáveis, também é necessário que elas encontrem alternativas para o adensamento, para algum processo de concentração de pessoas, porque isto é sinônimo de sustentabilidade. Espalhar uma cidade com casas baixas é obrigar o poder público a levar infraestrutura mais longe. Ruas, água, esgoto, energia, serviços públicos. Isto custa muito mais caro e não é sustentável. Adensamento e concentração permite que as pessoas possam se locomover de uma forma mais adequada, possam andar de bicicleta, a pé, fazer deslocamentos menores, com menor emissão de gases de efeito estufa. Portanto, aumentar a densidade ocupacional das cidades é sinônimo de sustentabilidade. As estatísticas dizem que, até 2030, 60% da população do mundo, mais ou menos 5 bilhões de pessoas, estarão morando em cidades. E isto impõe uma pressão muito grande no crescimento e na urbanização dos aglomerados urbanos. A verdade é que nós não temos escolhas. As cidades existentes, as cidades que nós temos hoje, precisarão, obrigatoriamente, crescer de forma sustentável. Esse é o caminho que Mazdar está apontando. Projetado para atender 45 a 50 mil habitantes, onde todo deslocamento é realizado a pé ou por veículos autônomos. Realmente, a cidade do futuro. Em países de grande população, como é o caso da China e da Índia, onde ainda uma grande parte da população vive na zona rural, estão sendo construídas novas cidades, do zero, a partir do nada. E isto deve acontecer dentro deste conceito de sustentabilidade. Não faria sentido a gente construir uma cidade nova, do jeito velho, ainda com todos os problemas que as nossas cidades já têm. E aí vem a pergunta, como fazer isso? De que maneira a gente pode criar cidades novas ou, a partir de agora, desenvolver novos bairros, o crescimento urbanístico, o aumento do perímetro urbano das nossas cidades, como fazer isso de forma sustentável? Com o objetivo de se tornar uma referência de boas práticas, em 2008 surgiu a ideia de se fazer Mazdar City. Uma cidade concebida para testar um modelo que começou a desenvolver o conceito de urbanismo de baixo carbono. A cidade mais sustentável do mundo. Hoje, toda a energia requerida pela cidade é fornecida por fontes renováveis. Todos os prédios foram concebidos com eficiência hídrica e energética. Uma cidade para mais de 45 mil habitantes. E se nós aplicarmos isso para a realidade brasileira, nós estamos falando de um tamanho de cidade que equivale a mais de dois terços, 70% das cidades brasileiras. A filosofia do desenvolvimento urbano de Mazdar está baseada nos três pilares da sustentabilidade. O ambiental, o social e o econômico. Do ponto de vista da viabilidade econômica, Mazdar concentrou ali a atração de centros de desenvolvimento, de pesquisa, inovadores, focados, obviamente, na área de energias limpas, na área de soluções para problemas urbanos, construção verde, sustentabilidade urbana de modo geral. Para permitir que a cidade atinja todo o seu potencial, ela estabeleceu padrões, estabeleceu critérios de sustentabilidade que garantem essa entrega. São edifícios sustentáveis, com eficiência hídrica, energética, construção com materiais ambientalmente corretos e todo o equilíbrio entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais. E já que ela tem a intenção de ser líder, de ser pioneira, de ser uma referência nesse processo, tudo dentro da cidade de Mazdar é monitorado e medido. Todos os indicadores estão sendo levantados para comprovar os conceitos que eles estão implementando. O grande desafio é justamente manter o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade, ambiental, econômico e social. Nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer Mazdar, um lugar excepcional, e o que me marcou aqui é como eles trabalham com a sustentabilidade na realidade, sabe? Com os três pilares, pensando no bem-estar humano, pensando em diminuir a pegada ecológica da estrutura de uma cidade e também pensando na questão econômica, da viabilidade. Nós tivemos o privilégio de ser recebidos pelo arquiteto Chris Wan. O Chris Wan é o responsável pelo gerenciamento de todas as edificações de Mazdar. E ele está nesse projeto desde o início, em 2008, quando só tinha ali um terreno com areia, não tinha nada construído até aquele momento. Mazdar City, em decorrência da expertise das empresas proprietárias, ela trabalha na conciliação de energias renováveis e limpas com o planejamento urbano. Nos últimos 12 anos, eles concentraram a sua atenção e a sua prioridade em pontos diferentes desses pilares da sustentabilidade. E foram desenvolvendo novas soluções e novas tecnologias que foram permitindo e construindo a melhor equação de equilíbrio possível. Como diz o Chris, existem no mundo muitos projetos de cidades sustentáveis. Projetos muito bons, soluções maravilhosas, mas que não saem do papel. E por quê? Porque são muito caras, não têm viabilidade econômica. Por isso, Mazdar é diferente. Ali todos os prédios têm eficiência hídrica, energética e foram construídos de forma sustentável. Mas custaram a mesma coisa ou até um pouquinho menos do que uma obra equivalente, uma obra no formato convencional. Por exemplo, o prédio da entrada, que é o centro de inovação da Siemens, ele tem uma eficiência energética de 40% a 50%. Ele consome menos do que um outro prédio convencional. Mas é o edifício mais lucrativo da cidade. Temos que lembrar que em Mazdar, nenhum prédio é vendido. Todos são leasing, pertencem aos donos da cidade e são locados. E o que interessa aqui é que o valor da locação compense o valor do investimento e ainda dê lucro. Está funcionando. Encontrar as melhores maneiras de projetar uma cidade é fundamental. A tecnologia e as técnicas de construção já existem. O grande desafio é conciliar isso com a viabilidade econômica. Fazer a conta fechar. O importante é colocar um arquiteto que entende tudo de forma, de cores, de obra, sentado do lado de alguém da área financeira. E os dois poderem falar o mesmo idioma. O Chris é arquiteto, mas ele trabalha ao lado de um profissional da área financeira. Os dois conversam o dia todo sobre como conciliar as formas com o retorno financeiro e econômico. Se você perguntar a qualquer arquiteto neste planeta, você é sustentável? Todos, 100% vão dizer sim. Então, o que há de errado? O que está errado não é o arquiteto. O que está errado não é o sistema financeiro. O que está errado não é como nós construímos as comunidades. Mas os três pilares de sustentabilidade estão separados. E eles estão tentando muito colocar os três juntos. Quando você tem alguém no mercado financeiro que sabe de números, Excel sheets, de planilhas de Excel, e aí você tem um arquiteto falando sobre formas bonitas, cores maravilhosas. Seriam línguas diferentes. É como se ele estivesse tentando falar com vocês em espanhol. É diferente. E, portanto, ele acha que, em conceito, Masar City tem a ver com tentar encontrar uma língua comum, uma língua franca. Prefeitos lidam o dia todo com as mais diversas pessoas. Conversam com pessoas de áreas diferentes. Alguns deles são até especialistas em algum setor da cidade. Mas a verdade é que praticamente ninguém enxerga a cidade como um todo. Isso acaba sendo responsabilidade do prefeito mesmo. E é preciso considerar isso na ótica da sustentabilidade. Cada pessoa tem suas próprias prioridades, tem seus próprios interesses. Mas cabe ao gestor conciliar tudo isso de maneira que produza um resultado coletivo mais interessante. qualidade de vida para as pessoas que vivem na cidade. Para isso, a gente tem que entender esses conceitos que nós estamos aprendendo na cidade de Mazda. E ele está dizendo isso porque a função dos senhores é guiar cidades. Vocês precisam entender alguns princípios. ou, caso contrário, as pessoas vão te trazer soluções que custam muito. Um dos nossos participantes perguntou para o Chris se o modelo do edifício da Siemens poderia ser replicado, reproduzido. E a resposta dele foi sim e não. Não, você não pode reproduzir o design. Porque o design ambiental tem a ver com o local. Ele tem que ser específico às necessidades do local. Mas sim, você pode replicar o conceito. Do ponto de vista de partido arquitetônico, não. Porque os prédios têm que conciliar a forma, a dimensão com a realidade do local onde eles estão sendo construídos. Com o relevo, com o clima, com a cultura. Esses aspectos precisam ser refletidos no partido arquitetônico. No que diz respeito ao conceito de sustentabilidade, de eficiência hídrica e energética, sim, isto pode e deve ser reproduzido. E com esses conhecimentos estão agora disponíveis para serem replicados em qualquer parte do mundo. Eu acho que esse é um modelo que deve ser praticado e que deve ser referenciado porque isso é o que tem de mais inovador de ponta que garante a sustentabilidade e a estrutura de um planeta onde a gente quer viver com qualidade de vida. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir para cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. SEBRAG, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e quatro salas multimídias. Dois andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. O GMC é grande, moderno, completo e está na palma da sua mão. Informação. Esporte. Política. Opinião. Entretenimento. gmconline.com.br Se é notícia, tá no GMC. O GMC. O GMC. O GMC. Tchau, tchau. Tchau.